Hoje eu tô aqui pra responder perguntinhas, vou dar uma bogeirinha agora, tá ligado? Perguntinhas! Mano, fui no meu Instagram, abri a caixa de perguntas e pedi pra você de caso mandar perguntas pra mim, responder aqui em vídeo. Será que tem pergunta boa? Será que tem pergunta legal? A gente vai vir aqui agora. Cheguei no meu Instagram e falei, ó, boa noite, vou dormir agora, mas me mandem perguntas pra eu responder em vídeo. Vou pegar as melhores. É, baguidóido. Tô aqui com várias perguntas de várias pessoas diferentes e vamos ver o que a gente consegue responder aqui. O Gabriel perguntou aqui pra mim, Educoff, você parou de fazer academia, cara? Então, Gabriel, isso daí é uma pergunta difícil de se responder, porque parar é algo, tipo, muito radical, né? Sim, parei, Gabriel. Mano, o bagulho é o seguinte, eu lá nos Estados Unidos conseguia fazer academia, mas era numa academia 24 horas. Eu tenho dois problemas, eu não consigo acordar cedo pra ir na academia e eu também não consigo sair de noite pra ir pra academia. Porque normalmente eu tô fazendo alguma coisinha aqui pro meu canal, no meu PC e tudo mais, e aí eu não consigo. Lá nos Estados Unidos tinha 24 horas, então eu conseguia ir qualquer hora, eu não tinha desculpa, sabe? Meu corpo precisa de academia, gente. Quando eu falo pra vocês que eu quero fazer academia, não é nem pra emagrecer. É porque, velho, quando você faz academia, seu corpo destrava. Eu tava me sentindo novo. Eu fiz dois meses de academia nos Estados Unidos e, velho, minhas dores do pescoço tinham saído. Ó, agora tá estralando, mas ó, dor no braço, um monte de coisa, mano. Pelo amor de Deus! Então, tipo, academia não é nem por causa de emagrecer. O pessoal acha que, tipo, Ah, o Edu não vai emagrecer nunca. Fica comendo besteira. Mas não é nem por causa disso, é porque eu fico muito melhor. E como eu tô muito sedentário, fazer academia, ativar o meu corpo deixa o corpo um pouco mais leve, tá ligado? E é isso que eu tava sentindo quando eu tava fazendo academia. Porém, cheguei no Brasil e desandei, né? Desandei. Eu tenho que voltar. Eu vou voltar essa semana ainda, na verdade. Eu espero. O Paulo Brito falou, Eu não entendi muito bem. A chácara vai ser exclusiva pra lazer e o galpão vai ser exclusivo pra conteúdo? Exatamente isso. Eu tô querendo comprar uma chácara. Já não é novidade, né? Eu queria fazer a chácara um pouquinho mais pro lazer e tudo mais. Vocês perceberam que eu coloquei uma hidromassagem em casa, arrumei a piscina, por causa disso mesmo. Falta um momento, assim, de lazer só nosso, sabe? Por mais que a gente faça bastante coisa legal no vídeo, às vezes falta um lugarzinho, assim, só pra gente. Sabe? Só pra ficar de boa. Então é por causa disso que eu quero comprar uma chácara, fazer um lugarzinho de lazer pra mim. E o galpão vai ser pra gravar mesmo, vai ser todo planejado. Mano, vai ficar top. Eu não esqueci dele não, tá, gente? Ele só tá em processos de mudança aí, tá ligado? Demora um pouquinho. Antes de você ser criador de conteúdo, você queria ser o quê? Qual faculdade você queria fazer? Então, antes, 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 antes mesmo de eu querer fazer conteúdo pra internet, eu achava que eu tinha vocação pra fazer aqueles negócios de código. Esqueci o nome. Não sei, mano. Programação. Programação. É isso. Só que com o tempo, eu descobri que programação exige matemática e eu sou um horror em matemática. Então eu falei, meu Deus, não vai dar certo. Então, a partir daí, eu já não tinha nenhum plano, né? Eu só tava fazendo o que eu gostava e é isso. Eu tava seguindo a minha vida. Quando, de repente, eu criei muito interesse por coisa de imagem, audiovisual e tudo mais, eu acabei curtindo bastante coisa de viagem, vídeo de edição. E aí, eu comecei a entrar nesse meio aí e foi nesse contratempo, assim, que eu acabei entrando no YouTube e comecei a fazer vídeo pro YouTube. Então, basicamente, eu não tinha nenhum plano antes, mas eu queria muito. Eu não sei porquê, mas eu queria ser programador. Também me entendo. Tenta trazer o Chris Brown ano que vem. Mano, vira e mexe, eu recebo alguém falando algo desse tipo. A galera acha que eu sou o Gugu do Domingo Legal, tá ligado? Que eu faço milagres. Eu já fiz um vídeo falando do Chris Brown e de todas as outras pessoas que estavam comigo nos Estados Unidos que não conseguiram vir pro Brasil. E não tem como, gente. Não é eu que decido isso. Não tem como eu trazer o Chris Brown. E aí, Chris Brown? Entra na mala aqui, moleque. Eu vou chegar pro Brasil. Não existe isso, gente. De vez em quando, eu penso assim, pô, a pessoa que faz esse comentário assim deve ser criança. Mas eu olho a foto, o cara é velho, barbado. E são várias pessoas que falam a mesma coisa. Então, eu acho que é meio loucura. Não tem como, gente. O Chris Brown tá lá nos Estados Unidos dando entrada nos documentos dele. É impossível ele vir pra cá, porque senão ele vai perder todos os documentos dele nos Estados Unidos. Ele não vai vir agora, não vai vir depois e nem sabe quando que vai vir. Então não adianta eu querer colocar ele na mala e sequestrar ele. Não é assim que rola. O Mikawa perguntou, Edu, você ainda vai pro Paraguai? Mano, eu realmente não sei. Porque minhas viagens que eu tô tentando fazer, tá dando tudo errado. Quando não dá errado, tá marcando previsão de chuva lá pro lugar. E agora eu descobri que o Paraguai vai fechar um pouquinho aí, por causa, né, do coronavírus. E basicamente, eu não sei quando que vai abrir de novo. Então, eu não sei se eu vou pro Paraguai. Mas que eu quero muito ir pra Foz do Iguaçu, ver as cataratas e tudo mais, eu quero. Pra ter um pouquinho de peculiaridade na minha vida, porque tá muito igual tudo. Queria viajar um pouco mais, sabe? Ver uns lugares diferentes, paisagens bonitas, tirar fotos. Tô cogitando ainda. Foz do Iguaçu, estarei aí em breve. Mas eu tenho muita vontade de ir pro Nordeste também, tá gente? Tem muito lugar bonito no Nordeste, então eu tenho muita vontade de ir pra lá. Principalmente pra conhecer e tirar foto. Porque eu gosto disso, mano. Eu tenho pira nisso. Eu já aceitei. Antigamente, eu não falava, não. Antigamente, sei lá. Eu pensava assim, pô, Edu, você tá querendo ir pra um lugar só pra tirar foto e fazer vídeo? Sim. Hoje em dia, eu já percebi que é normal isso acontecer. E eu gosto pra caramba, entendeu? Então, eu tô aceitando já. Em breve, Edu Costa estará viajando aí pelo Brasilzão. O problema é que tá caro pra caramba a passagem, velho. Não entendo porquê, mas a passagem pro Brasil, dentro do Brasil, tá mais cara que sair pra fora do Brasil. Também não entendo. O Gabriel falou, arrasta o Gui pros Estados Unidos com você, faz ele tirar o visto. Mano, eu já conversei com o Gui, já conversei com os meninos todos. Falei que quando eles puder, é sim pra eles ir lá tentar tirar o visto, pra gente fazer uma viagem junto. E eu já falei que eu não volto pros Estados Unidos sozinho. Não volto pra lá sozinho. Pra eu ir pros Estados Unidos, no mínimo, tem que levar três pessoas aqui comigo. Não dá, velho. Eu já percebi que os Estados Unidos é bem solidão mesmo, tá ligado? E por mais que o Chris esteja lá nos Estados Unidos, só uma pessoa não basta. Você vai ver, quando eu voltar pra lá, eu vou levar um monte de gente. O Chris vai sentir assim, falar, nossa, quero ir pro Brasil. A luz apagou. Mas não tem como, tá, gente? Não tem como, o Chris vai vir pro Brasil. Eu já falei, os documentos dele tá, ó, em processo. Ele não pode sair de lá enquanto estiver pronto. Porsche vs Tesla, vai ficar com qual? Mano, é uma briga difícil dentro do meu coração, sérião. Só que, velho, eu tô pensando seriamente em ter um Tesla aqui no braço. Sério, sério, sériamente. Não sei por quê, velho. Eu tô sentindo isso no meu coração, que eu tenho que ter um Tesla aqui e entregar a Porsche. Eu ainda não decidi, mas é um plano que tá na minha cabeça. Já falei pra vocês, não é novidade. Só que tipo, eu preciso pensar e tomar a decisão certa. Senão eu posso perder muito nessa troca. Entendeu? Mas eu não me decidi ainda. Assim que eu me decidir, eu vou comprar e vou falar pra vocês. Vou mostrar pra vocês, porque o bagulho é louco mesmo, tá ligado? E mano, eu espero do fundo do coração, fundo do meu coração, que eu faça a escolha certa. Porque pelo amor de Deus, eu tô com medo, sabe? É um medinho assim, né? É meio complicado. O Thiago perguntou... Qual que é o seu maior objetivo pra 2021? Mano, eu acho que o meu maior objetivo pra 2021 é produzir o que eu não produzi em 2020, 2019 e 2018. Porque eu fui pros Estados Unidos, mano, e eu simplesmente encostei lá. Eu fiquei parado. Parei no tempo. Eu olhei assim e fiquei... Mano, uma das coisas que eu mais me arrependo é de não ter ficado só um ano nos Estados Unidos. Eu devia ter seguido o meu plano original de ter ficado só um ano lá nos Estados Unidos. E voltado pra cá pra fazer as coisas que eu tinha que fazer. Só que, velho, eu não sei o que deu em mim. Eu fiquei nos Estados Unidos por quase três anos. Na verdade, eu acho que eu sei. Na verdade, eu acho que eu sei. Eu tava com um pouquinho de medo, assim, de fazer uma mudança tão grande. Porque era muita coisa, gente. Acabava dando preguiça. Eu já tinha comprado tanta coisa lá. Eu tinha me mudado pra lá, basicamente. Quando eu saí do Brasil, eu fui pra lá com mala só, de roupa. Aí lá, eu comprei TV, eu comprei carro, comprei câmera, comprei isso, comprei aquilo, comprei... Mano, eu tinha uma vida lá. Então foi muito complicado pra mim sair de lá e deixar tudo, porque... Realmente, eu tinha uma vida. Eu tinha muita coisa lá. E aí, isso acabou me prendendo nos Estados Unidos e eu não consegui fazer tudo que eu queria. Eu tinha que estudar toda sexta e sábado integral, basicamente. Eu entrava 8 horas da manhã na escola e saia 5. Então eu não conseguia fazer absolutamente nada nesses dias. Aí você pensa, nossa, Edu, é só dois dias só, é de boa. Só que, mano, você pensa, eu tinha que gravar segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta-feira, eu não podia gravar nada, porque eu ia ficar o dia todo na aula. Então eu tinha que bolar os vídeos quinta-feira pra colocar na sexta. E ficar parado, mano. Eu ficava dois dias parado, basicamente, sem fazer absolutamente nada. E, mano, eu não conseguia viajar, eu não conseguia curtir os Estados Unidos, não conseguia fazer nada. Eu tava preso na escola. E o pior de tudo isso é que não é igual a sua escola que você faz. Você na sua escola, você tem certeza que quando você completar uma idade certa, você vai sair da escola. Ou você vai pra faculdade, ou você vai seguir sua vida normal, tá ligado? Mas lá nos Estados Unidos, não. Era pro resto da vida a escola. Se você quisesse ficar lá, você tinha que estar estudando. Era uma forma de eu me manter legal no país. Uma forma de eu ficar lá sem estar cometendo um crime, né? Porque você não pode morar nos Estados Unidos se você não for cidadão americano. Ou se você não estiver estudando. E é o que tava acontecendo comigo. Eu tava me desgastando demais. Então, meu plano pra 2021 é produzir muito mais do que eu produzi lá. E eu acho que eu já tô conseguindo, né? Vocês já estão vendo. Tô fazendo muito mais coisa aqui do que lá. Eu tenho algumas limitações. Porque lá eu tinha Amazon, comprava uns negócios da hora, almoçava pra vocês. Tenho. Lá eu podia gravar no mercado, podia gravar na rua. Todo lugar era bonitinho, assim. Era louco, tá ligado? Era. Mas aqui é muito melhor. Eu consigo fazer muito mais coisa. Porque aqui é o meu país. Então, eu não preciso ficar estudando. Estudar é uma merda. Eu entendo perfeitamente vocês. Só que vocês têm que estudar. Eu não precisava estar estudando lá. Eu já tinha aprendido inglês. Se eu quisesse continuar e ficar bom no inglês mesmo, eu tinha que praticar na rua. Só que eu não tinha tempo. É basicamente isso. Fala, Paulo. O que você queria aí atrás? O que você queria? Eu vi você aparecendo aí. Eu tenho uma tela gigante. Passar pra onde? Ó, provavelmente esse aqui foi de Portugal. Porque ele já falou assim, ó. Edu, já estivesse com vontade de conhecer algum país da Europa? Mano, a Europa sempre foi uma confusão pra mim. Eu não sei qual que é país e qual que é cidade lá. França é país? É. Tenho vontade pra França, então. Então, tipo assim, a Europa é meio que uma confusão pra mim. É tudo misturadinho, né, os países. E aí, você fica meio bugado. Mas eu tenho muita vontade pra ir pra Portugal. Eu acho que a gente vai esse ano ainda. Porque o Portuga falou que iria lá ver onde ele morava e tudo mais. Aí eu falei, pô, vou junto, vou gravar um vlogzão. Mas eu já fui pra Berlim, num evento do FIFA, que eu fui convidado. E, velho, eu tenho vontade de ir pra Paris. Eu não sei onde que fica, mas eu tenho vontade de ir pra Paris. Paris na França? É. Paris na França, então. É isso mesmo. Eu acho que é isso, gente. Por hoje é só. Eu tenho várias outras perguntas aqui. Eu acho que eu vou tirar umas prints pra fazer um próximo vídeo. Mas fica ligado no meu Instagram, porque vira e mexe. Eu vou perguntar pra vocês alguma coisinha lá. E aí, eu vou gravar o vídeo aqui. Fechou? Eu acho que é isso, gente. Eu acho que é só. Eu gravei com essa câmera aqui, com esse microfone. Porque tem uma obra acontecendo aqui no meu quarto. Então, eu não queria que pegasse nenhum barulho. E esse microfone aqui, ele simplesmente é muito bom. Acho que eu já usei com vocês aqui. Tem até uns efeitos. Por exemplo, se eu quiser xingar, eu consigo com ele. Só apertar aqui o botão e falar, filho do... Exatamente. Não sei se funcionou. Tomara que funcionou. Atenção, atenção. Tá chegando na sua rua o carro da panela. Traga sua panela de pressão à frigideira. Eu nunca entendi esse carro da panela. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, tá ligado? Deixe o coração pra vocês. Deixa o like pra nós aí. Porque é importante pra ter mais vídeo. E eu tô tentando fazer teste, tá? Lançar vídeo de manhã. O que você acha? Por favor, se você quer que eu continue postando vídeo 8 horas da manhã, comenta um pra mim. O que eu tô pensando aí? O que eu tô pensando nesse canal? Tô ficando louco? Pode ser. Mas aí vai ter do coffee no café da manhã, no almoço e na janela. Pra cinco vídeos, vocês vão comer demais. Tô pensando assim pela dieta de vocês. Eu vou postar mais... O que eu tô pensando nesse vídeo até agora. Tô indo embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.